Seguem presos em Brasília os acusados de invadir o celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os depoimentos ocorreram durante todo o dia de ontem. A Polícia Federal descobriu que o grupo hackeou mais de mil pessoas. A gente vai agora conversar com a repórter Selma Dias, que está acompanhando esse caso e traz informações pra gente. Olá, Selma, bom dia. Ainda tem muita coisa pra ser descoberta nessa história, né? Isso, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, os investigadores já sabem como o grupo atuava, né? Descobriram que eles praticavam crimes pela internet, crimes bancários pela internet com antecedentes criminais. E aí, por meio de um trabalho de inteligência, descobriram como eles conseguiram invadir os celulares, né? Pra acessar aplicativos de mensagens de autoridades. No caso, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, um desembargador, um juiz federal e dois delegados da Polícia Federal. O que a gente não sabe até agora, que não ficou claro, é a motivação. Então, a gente não sabe se eles agiram por conta própria, com quais interesses, ou se hackearam aí esses telefones a mando de alguém. Por isso, as investigações, elas continuam. Ontem, os suspeitos foram ouvidos aqui em Brasília, mas o conteúdo, as informações permanecem sob sigilo. Os investigadores conversaram com os jornalistas. Eles disseram que o grupo entrou na mira da PF entre junho, entre abril e junho, na verdade, depois que integrantes da Lava Jato e o próprio ministro Moro começaram a relatar o recebimento de ligações suspeitas. A partir daí, eles foram ligando os pontos e com autorização judicial, eles tiveram acesso aos computadores usados na ação, procuraram ali as operadoras de telefonia e também identificaram movimentações suspeitas, movimentações financeiras bancárias suspeitas aí nas contas dos envolvidos. E uma surpresa, quando eles foram fazer as buscas nos endereços ligados aí a esses presos, eles descobriram que pelo menos mil pessoas podem ter sido vítimas dessa quadrilha. Possivelmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está aí entre essas mil pessoas. Vamos ver o que disse a polícia. Aproximadamente mil números telefônicos diferentes foram alvos deste mesmo modus operandi por essa quadrilha. Então, há possibilidade, a gente não tem ainda uma identificação, nem começamos ainda a fazer isso, há possibilidade de realmente um número muito grande de possíveis vítimas desse mesmo tipo de ataque.